Galera, eu já tô preocupado. Como vocês podem ver esse furinho aqui, ó, ó o aparelho aqui, meu, vai ter BO aqui, hein? Fala, galera do YouTube e do canal Fagner Tech Vintage. E é isso aí, pessoal. Pois é, vamos desembrulhar esse MK2 que eu já estou morrendo de medo de estar quebrado? Como vocês podem ver aí, a embalagem é super justa, mas vamos ver se tá bem protegido. Bora lá! Bom, gente, eu desembrulhei aqui o aparelho, é, tirei aqui o papel, né? Galera, eu já tô preocupado. Como vocês podem ver esse furinho aqui, ó, ó o aparelho aqui, meu, vai ter BO aqui, hein? Pode ter certeza. Como vocês podem ver aí, galera, deem uma olhada só que loucura isso aqui, gente. Olha como isso aqui veio, meu, esse papelão aqui cobrindo o aparelho. Beleza, eu falei com o rapaz, ele colocou aqui um calço atrás, colocou um calço na frente, só que eu não vou comemorar não, viu? Porque eu ainda não tirei ele daí. Vou tirar e vou colocar em cima da mesa. Pelo menos essa janela não quebrou. Foi assim que veio com a placa quebrada 1. Lembra do MK2 com a placa quebrada? Não vai funcionar nunca, né? Cês tão vendo aí, ó. Agora eu me pego na dúvida. Isso aqui já tava assim? Será? Pois é, galera. Tomara que isso não se repita agora. E é isso aí, galera. Como vocês podem ver aí, milagrosamente, o MK2 chegou inteiro. Esse particularmente está muito bonito. Já vou de cara aqui abrir os decks. Tem até fita aqui. Olha, já tem B.O. aqui, ó. Cadê os rolos pressores, galera? Puxa vida, hein? Pois é, mas a gente tem o V700 sucata, né? Pra poder aproveitar. Mas vamos ver se tá aí dentro. Mas aqui a gente já vê que tá faltando. É, pensando bem aqui, eu tô pensando. Eu não tenho outra mecânica dessa. É, dá pra gente recuperar. Porém, o V700 sucata vai ficar faltando rolo pressor. Mas tá aí. É, mas o aparelho tá muito bonito. Tem um pequeno risco aqui, ó. Deixa eu ver se é risco. Vou trincar. É um risco, ó. Tô até tentando tirar aqui. Parece que até que sai um pouquinho, mas é coisa mínima. Mas não quebrou aqui, não quebrou aqui, não quebrou aqui. É, tá bem inteiro. Dá pra perceber. Vamos ver qual versão do MK2 que ele é. Esse é um MK2 HR, galera. Esse aqui é um japonêsão. É um japonêsão aqui, legítimo. Como vocês podem ver aí, tá muito bonito, né? A traseira dele tá bem limpinha. Não tá aquela traseira toda manchada. Tem uns que, se eu não me engano, acho que o meu que era desse jeito aqui. Realmente eu gostei desse aparelho, gente. O aparelho tá muito legal, né? Pelo menos por fora. Os parafusos aqui aparentam ser originais. Claro que deve ter sido aberto em algum momento de sua vida útil, porém, nada de grave. Olha essa fita aqui antiga, hein? Olha só. Antigueira. Eu sei que vocês ficaram curiosos. Ou menos alguns de vocês. Vamos ver o que que tem nessa fita. Eu sei que se tiver direito não dá pra deixar rodar. Deixa eu ver. Não reconheceu a fita. Reconheceu. Tem que mudar pra tape, né, colega? Nem rodou, galera. Putz. Nada que um ajuste não resolva, né? Músicas internacionais. Deixa eu adiantar um pouquinho. Vamos ver se são músicas variadas. Acho que alguém aí conhece essa música, né? Será que eu já detonei? Não, não consegui detonar não, graças a Deus. Continua o vídeo aí. Botões, serigrafia. Muito legal. Tá muito legal. Bom, deixa eu só ver a voltagem que ele tá. Pra gente não fazer besteira. Ele tá ali no 120 volts. Teve gente que me perguntou como que muda a seleção de voltagem do MK2, assim, do 999, né? Dos Zyvas em si. Se você tem uma voltagem 127 volts na sua região, deixa no 120. Se é 230, 220 volts no caso, você deixa no 230. Se é 240 que praticamente você nem vai usar. Só se você der algum problema no 230, de repente o enrolamento do transformador der pau, aí você coloca no 240. Porém, provavelmente o aparelho vai perder um pouquinho de potência. Parece que eu dou sorte com isso aqui, né? As travinhas quebradas, novamente. Que legal, hein? Bom, sucata eu tenho até, né? Mas vamos ver o que a gente consegue resolver. Parece que o pessoal, não sei. Mas vamos lá. Vamos ligar. Deixa eu apagar a lanterna. Vamos ver como é que tá esse display. O display não tá legal, já vou adiantar pra vocês. Ó, o display tá bem fraquinho. Vocês estão vendo? Aliás, não dá nem pra ver, né? É aquele típico problema do display. Tá bem fraquinho. É que na câmera parece até mais forte. Mas tá fraco. Vamos ligar ele aqui. Não tem como eu testar o som nesse momento. Ó, ligou. Ó, o mecanismo do CD aqui tá girando. Tentando girar. É aqueles probleminhas, né, galera? São aqueles probleminhas, né? Tá fazendo um barulho lá dentro. Eu acho que tá sem correia. É... O gráfico. Quem assistiu o vídeo do meu MK2, quando eu comprei ele, que ele chegou com isso aqui tudo zoado, até pior que esse, o VU não respondia. Então, se você tem o MK2 que tá com o display fraco e o VU fica desse jeito, ó, não responde, é... Você não fica achando que é problema no VU. Provavelmente é por conta do... dos capacitores. Quando você troca os capacitores, automaticamente os VUs começam a responder de uma forma correta. Ok? Aqui no caso, deixa eu ver se é isso mesmo. Ó, agora ele tá até respondendo. Só que é tudo por conta dos capacitores. Só que ele tá ficando mais forte. Vocês estão vendo? Conforme eu tô ligando ele, ele tá ficando mais forte, ó. E ele, no caso, eu liguei e ele tava fraco, vai ficando mais forte. Com certeza isso aqui é capacitor, né, galera? Agora a parte mais chata é como eu falei pra vocês. Aqui ele tá no volume máximo aqui. Né? A parte mais chata é o que eu falei pra vocês, a questão dos rolos pressores faltando e as travinhas lá do rádio quebradas, né? Parece que eu dou sorte ultimamente com isso. Mas, graças a Deus, o aparelho não veio quebrado. O mecanismo do CD provavelmente não quebrou nem a placa, porque senão isso aqui não estaria nem acendendo. Igual aquele que eu comprei aí, que veio com esse problema. Mas vocês estão vendo que o display tá acendendo agora? Que engraçado, né? Bom, defeito de capacitor. Mas é isso aí, gente. Já mostrei ele por fora. Agora eu vou até acender a lanterna pra dar uma geral nele pra vocês verem aí como o aparelho tá inteiro, ó. Olha só que bonito que ele está esse aparelho, gente. Vocês viram que o display ficou até forte agora, né? Em cima dele, como vocês podem ver, tem umas manchas aqui, ó. Isso aqui são manchas. Eu não sei se isso aqui sai, eu não sei o que foi feito aqui, tá? Então, esse aparelho aqui é pra venda. Inclusive, já tenho interessado nele, porém, ele ainda vai passar por manutenção. Se caso o rapaz não querer ficar com esse aparelho, vai ser de alguém aí do canal. Bom, o que nós vamos fazer agora? Vamos abrir o aparelho pra poder, claro que eu vou desligar uma hora tomada, né? Pra gente dar uma geral internamente. Bora lá! E é isso aí, pessoal. Continuando o vídeo aqui, gente, Deus existe. Eu nunca tive dúvida disso, né? Porém, como vocês podem ver aí, olha a conservação interna desse aparelho, galera. É impressionante. Bom, como sempre, temos ali o Q112 meio fumegado, vocês estão vendo ali, ó. Aquele Q112 do lado do capacitorzão. Olha os capacitores grandes ali. Opa, deixa eu ver se eu foco aqui. Olha lá, nenhum estufado. A limpeza interna desse aparelho é impressionante, galera. É um aparelho de mais de 20 anos com essa limpeza dentro. Eu não sei se ele já foi desmontado, se ele já foi limpo em alguma eletrônica. Possivelmente sim, tá? Mas é um aparelho bem cuidado, dá pra perceber. Com certeza o meu amigo inscrito aí, eu não vou divulgar o nome dele ainda porque eu não sei se ele curte que divulga o nome dele, nem todo mundo gosta. Mas o aparelho tá muito inteiro. Com certeza ele vai gostar porque ele tava querendo um aparelho desse bem conservado. Bom, ele tá desligado da tomada, eu vou manualmente aqui abrir a mecânica. Parece que a mecânica tá solta. Nem consegui abrir. É, eu não consegui abrir a mecânica. Deixa eu ver por quê. Ah, tá fora do ponto. É, com certeza. Não vai abrir mesmo. Como vocês estão vendo aí, não tem correia. É o que eu tinha comentado. Unidade ótica tá ali. Possivelmente essa unidade ótica é original, galera. Possivelmente. Não tenho certeza. Mas vamos ver se isso aí tá certo, se tá tudo ok. Vocês viram que tá acendendo, placa tá boa, não quebrou nada. Mas a gente não sabe ainda a situação ainda, né? Como é que tá essa placa, se tem problema de driver ou não. Por que problema de driver, galera? A gente sabe que problema de driver, a unidade ótica não volta, né? Então a gente não sabe se isso aqui tá funcionando corretamente. Tomara que esteja. Mas estamos aí pra poder recuperar a máquina. Bom, eu vou dar uma ligadinha nele aqui. Eu acredito que não dá pra fazer nenhum pré-julgamento ainda. Mas vamos ligar no CD. A unidade ótica não voltou pro lugar. Já deu um pouquinho de medo. Não sei se é por conta do ponto da mecânica. Pode ser. Pode até ser por conta do ponto, né? Mas vocês estão vendo aqui. Depois eu vou dar uma mexidinha nele pra pelo menos colocar uma correia aí, né, galera? Pra poder a gente ter uma noção. Ok? Eu vou fazer isso e eu já volto. E é isso aí, galera. Coloquei a correia aqui, o carrossel já girou e a gaveta também já fechou. Abriu e fechou. No caso, eu vou mostrar pra vocês aqui como que vocês sabem se o driver do CD Player de vocês está legal. Pode ser qualquer aparelho, pode ser de qualquer marca. Manualmente, a unidade ótica, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Normalmente, né, ela fica aqui, ó. Ela fica aqui, certo? No início. Então você manualmente, no caso do Aiva, que tem esse acesso fácil, você gira, você coloca ela, pode colocar lá no final. Colocou lá no final, beleza? Ela automaticamente tem que voltar pro lugar. Então, no caso, eu coloquei em CD, ela não voltou. Beleza. Só que eu vou fechar a gaveta, vocês vão ver ela voltando, ó lá. Olha lá, galera. Vocês estão vendo? Ela voltou pra posição inicial, ou seja, a posição de leitura. Então, aqui eu sei que o driver desse aparelho está perfeito. O driver do CD player está perfeito. Então, o controle, ó. Mesmo dando esse pepino todo, não estou conseguindo abrir a mecânica, está travado, está emperrado, mas a gente sabe que aqui é problema de lubrificação, limpeza, correia, aquela coisa de sempre aí. Quem está acostumado a assistir os meus vídeos, sabe que acontece, né? Aquela coisa comum, ó. Abri a gaveta. Tá, beleza. O carrocel está até girando rápido. Nem cheguei a trocar correia. Estou até com uma correinha meia boca aqui, mas nem teve necessidade. Um defeitinho que esse aparelho está, galera, que o rapaz que me vendeu falou pra mim, é que o display de baixo, o display do espectro, ele está assim aceso e do nada ele apaga. Do nada ele simplesmente se apaga. Vocês estão vendo que ele está aceso. Só que na hora que ele apagou, não é quando... É sempre quando ele quer. Não é quando eu quero. Na hora que ele apagou, eu fui aqui atrás e dei uma batidinha na placa frontal. Vocês estão vendo a placa ali? Está meio ruim pra filmar. Eu dei uma batidinha e ele voltou a funcionar. Então nós temos um mau contato nos terminais do display de baixo. Ok? Creio eu que uma ressoldagem resolva. Espero. Espero eu. E agora, eu vou pausar o vídeo aqui e eu vou tentar aqui um desafio, né? É uma coisa que... Ó, está bem ruim pra abrir. Está emperradão mesmo. Eu vou tentar aqui uma coisa aqui que eu acredito que nem vai ser possível, mas eu vou colocar um CD pra ver se ele lê. Olha, gente, eu tenho quase certeza que ele não vai ler, tá? Pela experiência que eu tenho aí de anos na eletrônica. Mas vamos lá. Opa! Então quer dizer que a minha experiência de anos na eletrônica falhou agora. Bom, ele leu o CD. Está tocando já, galera. Bom, acontece. Sinal que a unidade ótica está beleza também. Só que ele está voltando pro zero. Então aqui nós temos aqueles probleminhas nos motores, né? Mas graças a Deus aí, driver, acredito que está tudo ok. Está funcionando. Mas a unidade ótica aparenta estar boa. Acredito eu que uma limpeza, uns ajustes, a gente consegue fazer funcionar tudo aí. Bom, eu acho que o meu amigo lá vai curtir o aparelho, hein? Depois eu divulgo o nome dele caso ele fique com o aparelho. Logo, logo terá manutenção desse som. Eu vou montar ele aqui. Deixa eu só abrir mais uma vez que está difícil pra caramba pra ver isso aqui, viu? Putz, será que tinha coronavírus nesse som? Pô, meu, nem passei álcool gel. Lascou. Mas vamos lá. Abrindo ele aqui, tirando o CD fora. E é isso aí, pessoal. Vou montar o aparelho aqui, vou deixar essa correia em aprovisório. Claro que vai ser feita uma revisão nele, mas a gente percebe que é um MK2 muito bem conservado, muito bem cuidado. Ó, apagou agora o display, galera. Ó, ó. Viram aí, ó? Estou batendo na frente. Ó lá, voltou. Mal contato à vista, né? Olha lá. É isso aí, galera. Bom, vou montar a máquina e a gente finaliza o vídeo. E é isso aí, galera. Finalizando o vídeo aqui, o aparelho já está montado e eu vou mostrar uma coisa pra vocês que eu não mostrei. Olha o que esse aparelho acompanha, gente. Como vocês podem ver aí, se o celular focar, pois é, ele acompanha o controle original. aquele famoso controle, né? Creio eu que esse aqui é o original desse aparelho. Só que eu estou achando estranho que ele está aqui. TN520EX. E aí, quem manja aí, esse controle é o original desse aparelho ou ele é do NSX520? É isso que eu estou achando estranho. É, porque geralmente é aquele RC-TN999, né? Mas como o aparelho é japonês, eu não sei se é exatamente isso. Mas o controle funciona perfeitamente, galera. Como vocês podem ver, ele está ligando o T99. E também acompanha essa anteninha de AM aqui que não é original. Dá pra perceber que é antena bem diferente das antenas dos Aivas. Porém, pelo menos tem antena, né? Então, quem tem o aparelho vai utilizar AM. Ah, mais uma coisa antes que eu esqueça. Poxa, a gente mostra tudo e não mostra o som? Pera aí, galera. Vamos pegar um alto-falante e vamos mostrar o som e de quebra o rádio também. Bora lá. E é isso aí, galera. O rádio desse aparelho dá pra perceber mesmo com o display fraco o ícone do estéreo apenas com um fiozinho ligado aqui atrás como vocês podem ver aí. Um fiozinho que eu liguei com uma certa dificuldade. O alto-falantinho já está ali. Não tem muita pancada, só que dá pra perceber. O aparelhinho está show de bola na parte de saída. Só que eu liguei apenas uma saída aqui. Deixa eu ver se a outra está legal. Eu não posso deixar tocando, mas vamos lá. Vamos tirar daqui. Será que a outra saída está boa? Show de bola, né, galera? O aparelho está muito inteiro. Caraca, eu podia ficar com esse MK2 pra mim, né? Pera aí, eu compro as caixas, compro as surround. Bom, vamos continuar o vídeo aqui. E é isso aí, pessoal. Finalizando o vídeo, como vocês podem ver, maus contatos à parte, pipininhos de sempre. Mas graças a Deus o display está funcionando legal, exceto pela baixa intensidade provocada pela falta dos capacitores. Na realidade, o desgaste dos capacitores. Mal contato aqui, ó. Olha lá, estou batendo. Já está sumindo de novo. Poxa, Fagner, mas você é um especialista em pegar MK2. Gente, na realidade nem é isso. Como eu falei pra vocês, esse aparelho estava num preço legal, numa condição legal. Só que a gente sempre arrisca. A gente pega um aparelho desse, a gente pode pegar um grande problema, um grande pepino, ou pegar um aparelho conservado, igual esse aqui. A única coisa que eu achei chato, para falar a verdade, pra vocês, são os dois rolos pressores faltando. Eu desmontei ele, até esqueci de procurar, de repente está caído lá dentro. Mas, infelizmente, eu não tenho, assim, tanta peça de reposição mais, né? Só que qualquer coisa, eu até tento ver se eu consigo deixar isso aí zerado. Beleza, gente? Mas dá pra perceber que, mesmo assim, os tape decks deles estão bem conservados. Por falta de rolo pressor, mesmo assim, eles estão bem conservados. Não está aquela coisa suja. E está muito legal esse aparelho. Mas é isso aí. Antes também que alguém me pergunte, eu não falei, ele não tem as caixas. Ele é apenas a central, controle, e essa antena genérica. Ok? E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixem o like aí. E logo, logo, manutenção do Aiva NSX99MK2. Esse é japonês. Valeu, galera. E até o próximo vídeo.